Bom, hoje a gente está começando o curso que eu chamei de Além do Bash, que na verdade é um curso de programação envolvendo o Bash e os recursos que vão além do Bash, que a gente tem à disposição no nosso Shell. O Shell ainda será o Bash, o Bash não é o único Shell que vai rodar no seu terminal, você tem outros Shells como o ZSH, você vai ter o CSH, enfim, o Shell padrão do Debian, por exemplo, que é o SH, que na verdade é o Dash com D de dado. Então a gente tem uma diversidade enorme de Shells, mas todo o nosso trabalho aqui é em cima do Bash, com B de bola e outros recursos que estão disponíveis no que a gente chama de utilitários GNU ou utilitários básicos do sistema. E aí seriam comandos que a gente chama de comandos, mas na verdade são utilitários, como o LS que a gente usa para mudar de diretório no terminal, como o MKDIR, como o CAT, o TR, o SED, AWK e outros tantos. Então a gente vai fugir um pouco da proposta inicial do primeiro curso, que era o curso básico de programação em Bash, para começar a misturar um pouco do Bash com alguns recursos complementares. E também a gente vai aproveitar para se aprofundar também no conhecimento do próprio Bash, ok? Então se você está usando o ZSH ou outro Shell aí, já saiba aí que você vai precisar rodar o Bash. E se você quiser rodar uma sessão do Bash, basta você chegar no seu terminal e digitar Bash, se é que ele estiver, que ele está instalado aí para você. Isso vai iniciar uma sessão do Bash. Pode haver problemas, dependendo de qual é a sua distribuição, do tipo, o Bash ele vem configurado, por exemplo, para ter uma compatibilidade maior com outros Shells. Seria quase que um Bash POSIX. O que é POSIX? POSIX é um padrão criado por um consórcio, por um conjunto de organizações. E essas organizações decidem, ó, que a gente quer o comportamento XYZ no Shell padrão. Beleza. Então se você tiver ao longo desse nosso curso aqui, enfim, alguma coisa que apresenta um resultado diferente ou algo que não funciona, dá um toque para a gente que a gente vai ver se isso é uma incompatibilidade ou se de repente você só está digitando algo errado mesmo. A gente vai lidando com isso aos poucos. E é claro que eu já saí falando de Bash, Shell, etc., mas eu não falei o que é o Shell. O Shell, ele é basicamente uma interface em texto que a gente tem para, através de teclado e do monitor aqui, ou um terminal, né, a gente poder realizar operações que vão ser executadas pelo nosso Kernel. Então o Bash é como se fosse uma interface entre o usuário e o Kernel. E o que é o Kernel? O Kernel é o núcleo do sistema, né? É aquele programa que vai lidar com os nossos dispositivos, vai fazer as coisas aparecerem na tela, que vai reconhecer o nosso teclado, o nosso mouse, enfim. E uma série de outras coisas, que vai mandar instruções para a CPU executar, entendeu? Então o Shell é o programa que faz a interface entre o Kernel e a gente. Quando você liga o seu computador sem interface gráfica nenhuma, todo mundo já deve ter visto, né, tem aquela sopa de letrinhas que aparece na frente, e no final vem lá pedindo login e senha. Quando você dá o seu login e senha, o Shell é iniciado. Um Shell é iniciado. No nosso caso aqui, se for uma distribuição padrão, GNU Linux, com certeza esse Shell vai ser o Bash, tá? Existem distribuições que estão vindo com outros Shells por padrão. Existem outros sistemas Unix-like, ou parecidos com o Unix, que usam outros Shells por padrão. Por exemplo, o caso do FreeBSD, que vem, você escolhe o Shell que você quer usar, mas as suas escolhas vão ficar entre o CSH, o TCSH, entendeu? Que são outros Shells, com outras capacidades de programação, com outro conjunto de comandos básicos, né, embutidos, com outras sintaxes para as coisas que a gente faria aqui no Bash, né, em relação às coisas que a gente faria no Bash, mas é um Shell também, tá certo? Por isso que eu falei que pode ter vários Shells instalados na sua máquina, ok? Nós aqui vamos trabalhar com o Bash. E aí E aí